Você já descobriu nesse encontro da Urca se ele realmente lhe odeia ou não? Ainda não deu para perceber? Não, não descobri não. Mas já está tendo contato, então como ele falou que houve retorno, eu tinha que entender, já está tendo um contato aí. Eu acho que é importante, precisava ter um contato até maior, porque eu cheguei a falar isso para o prefeito, falei, prefeito, o senhor é prefeito de todos os postos caldenses, não só de quem votou em você, e eu sou deputado de todos os mineiros, não só de quem votou em mim, e agora nós temos que trabalhar em conjunto. O senhor está no cargo, eu estou no cargo, independente... O senhor falou isso para ele? Falei isso para ele, independente de apoio político... Eu estou curioso para saber a resposta. Pode pular para a resposta, o que ele falou, deputado? Não, ele concorda. Ele concordou? Ele concorda. Bom, não tem como não concordar, né, Rodrigo? Eu acho que se ele realmente está ali pelo bem da cidade, eu acho que ele não vai aproveitar da maneira que ele deveria aproveitar, mas aí é uma opinião minha e também é o que a gente sente ali da conversa. O prefeito geralmente é muito reservado nas conversas e poderia aproveitar o nosso mandato muito mais, mas a gente espera que ele ainda aproveite, né?